O programa Saber Direito desta semana é com o professor Kleber Salles. O curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, estamos aqui para a nossa última aula sobre Direito Processual ou Processo Eletrônico na Justiça do Trabalho. Desta feita envolvendo a questão probatória nessa seara. Meu nome é Kleber Salles, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Juiz do Trabalho Substituto no TRT da 18ª Região. Ao longo das aulas, nós podemos analisar questões relacionadas à própria localização histórica, sócio-jurídica do processo eletrônico no ambiente brasileiro, objeto da primeira aula. Analisamos a questão relacionada aos princípios processuais revisitados num contexto de processo eletrônico, inclusive para identificar a existência ou não de novos princípios ditos eletrônicos. Passamos pela identificação dos atos e a forma de se praticar os atos processuais, também num sistema de processamento eletrônico, hoje adotado pela Justiça do Trabalho, chamado PJE-JT. E analisamos a questão da comunicação e dos prazos processuais nessa mesma seara. Para agora, nesse último momento da semana, cuidarmos das provas no ambiente de processo eletrônico. Tema de altíssima relevância na medida que, até por influxo de alguns supostos novos princípios que passariam a informar o processo eletrônico, podem gerar alguma divergência do ponto de vista do alcance mesmo do poder instrutório do juiz do trabalho nesse ambiente dito eletrônico. Muito bem, provas ou as provas no ambiente processual representam exatamente o arcabouço de elementos ou o conjunto de elementos que o juiz ou sobre os quais o juiz vai se debruçar para formar a sua convicção ou a chamada livre convicção motivada. Então, é preciso identificar, ou no contexto do processo eletrônico, o que nós precisamos identificar é até que ponto as provas com seus objetos, com seus meios, recebem ou não ou sofrem ou não algum temperamento, alguma modificação da forma de o juiz do trabalho ver o arcabouço probatório, analisar o arcabouço probatório. É importante, para tanto, nós analisarmos exatamente a definição legal de prova constante lá no artigo 332 do Código de Processo Civil, que nesse particular é absolutamente ou tranquilamente aplicável ao processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT. Vale dizer, há lacuna no processo do trabalho quanto a isso, a CLT não cuida de uma definição legal do que seja prova e há, ou não há, melhor dizendo, nenhuma incompatibilidade principiológica entre o conceito de prova, a definição legal do CPC 332 com o arcabouço processual trabalhista. Então, diz o 332 que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação e a defesa. Então, todos os meios de prova são legítimos. No âmbito do processo judicial eletrônico, muda essa definição ou essa definição sofre alguma alteração substancial, do ponto de vista técnico da definição ou instrumental da definição, nós não temos aqui uma alteração substancial, na medida em que, mesmo ou no âmbito do processo eletrônico, prova ou os meios legítimos de prova continuam subsistindo. Agora, não há como negar, no entanto, que no âmbito do processo eletrônico, há algumas circunstâncias, algumas características que podem efetivamente alterar a forma com a qual ou pela qual o juiz analisa o ambiente probatório. na medida em que a disponibilidade das informações, a rapidez das informações e a dimensão das informações é considerável ou pode ser consideravelmente maiores no ambiente eletrônico se comparado com o ambiente físico. Eu dava um exemplo de aplicação do que se chama, por parte da doutrina, por uma parcela da doutrina, melhor dizendo, de princípio da conexão, a consulta feita diretamente pelo juiz quanto a um determinado objeto de prova, que seria uma norma municipal, por exemplo. Ora, não há aqui, ou em se tratando de um processo físico, o juiz, ou nada impede que o juiz também o fizesse. A diferença é que, ao se realizar essa consulta no âmbito do processo eletrônico, com um clique se faz a consulta e com o outro pode-se juntar ou pode-se inserir naquele documento chamado sentença o chamado hiperlink, ou o caminho até aquela informação depositada em ambiente de rede ou web. Então, no processo físico, o que o juiz poderia fazer para alcançar o mesmo desiderato? E aí, por isso, a meu ver, não se trata de um novo princípio, mas de uma característica nova para o processo eletrônico, para o processo de trabalho através do processo eletrônico. O juiz poderia expedir um ofício, por exemplo, determinando a juntada ou solicitando cópia daquela lei, se aquele município não tivesse, por exemplo, uma página na rede mundial de computadores. Ou poderia, havendo essa página e sendo o processo físico, imprimir a cópia daquela lei e fazer juntada aos autos físicos. Ou mesmo fazer simplesmente referência ao caminho eletrônico até aquela norma municipal depositada na web, ou seja, na página, no sítio eletrônico daquele determinado município. Então, mesmo no processo físico, havia essa possibilidade. Mas qual é a diferença, então? É a rapidez, é a potencialidade dessa consulta. Porque, como eu disse, num clique você faz a consulta e no outro você, inclusive, já insere aquele referencial legal na sentença que o juiz está elaborando. É sempre importante marcar a necessidade, quando não se trata aí de fato notório, de fato tipicamente notório, de ouvir a parte envolvida, sob pena, a meu ver, de vilipendiar o princípio do contraditório. Já o artigo 337 diz, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhear o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz. Ou seja, no exemplo dado, se o juiz não houver determinada juntada ou a prova daquele ato municipal, estadual ou mesmo estrangeiro, não há como se falar em uma proatividade ou mesmo uma oficiosidade exacerbada do juiz, porque simplesmente ele não determinou a juntada. E se não determinou a juntada, ele pode, por obrigação de conhecer o direito, buscar aquela legislação e dela fazer uso naturalmente. Não há, e a meu ver, uma nova principiologia, mas sim uma característica específica do processo eletrônico que vai permitir essa interoperabilidade e essa intercomunicação mais rápida, mais efetiva, com a dinâmica de fato diferenciada. Já o artigo 765 da CLT, que trata do juízo interveniente, do juízo com atividade probatória dinâmica e não estática, é a chamada, em busca da chamada verdade lógica, conceito inclusive que supera a ideia da verdade chamada real. Então, trabalha-se hoje mais com critério de verdade lógica, verdade processual, do que propriamente de verdade real, ou busca da verdade real. Afinal, o processo traz, via de regra, duas versões e a busca da verdade tem que partir de uma lógica e não necessariamente, porque não necessariamente se alcança aquela verdade concreta absoluta. Então, nesse critério, o artigo 765 da CLT traz o poder de um juiz do trabalho adotar todos os meios legítimos à sua disposição, com vistas a buscar a melhor solução daquele processo, com vistas a buscar o esclarecimento efetivo, lógico, daquilo que encontra-se duvidoso no contexto daquele conflito de interesse. Então, o artigo 765 da CLT, a meu ver, conjugado com as ferramentas que são colocadas à disposição do processo eletrônico, potencializam o poder instrutório do juiz, potencializam o magistrado do trabalho na busca dessa chamada verdade lógica, nesse contexto de identificação daquilo que mais se aproxima com o que, de fato, aconteceu. E é importante registrar que, no âmbito do processo do trabalho, a gente tem um contexto chamado de pluralidade objetiva como regra. Vale dizer, as petições iniciais veiculam quase que ordinariamente vários pedidos e, muitas vezes, cada pedido relacionado a determinado fato. De modo que o objeto da prova no processo do trabalho, muitas vezes, é múltiplo e o que demanda um contexto probatório bastante seguro e rígido, do contrário a um grande risco de cometimento de injustiça. Então, o 765 da CLT é uma arma, é uma ferramenta de altíssima importância para que o juiz do trabalho, numa visão dinâmica da carga probatória, possa imprimir todos os, ou se valer de todos os meios possíveis para encontrar a chamada verdade lógica. Repito, o 765 da CLT, combinado com as ferramentas à disposição do juiz no processo eletrônico e que ferramentas essas que estão ainda em crescente implantação, vão ser de absoluta importância para a efetividade do processo do trabalho. As provas são marcadas no processo do trabalho por alguns princípios. Dentre eles, posso destacar o princípio do contraditório da ampla defesa, ou seja, não podemos esquecer esses postulados, esses pilares, só pelo fato de estarmos em ambiente eletrônico. O princípio da necessidade da prova. Então, não há por que o Poder Judiciário se movimentar se a prova é desnecessária. Por exemplo, se se trata de um fato típico ou tido por notório. Não há que se falar em necessidade e, portanto, não há um avanço na investigação daquilo que já é claro, daquilo que já é notório à vista de todos. Unidade da prova. A prova precisa observar, ou precisa ser colhida de modo a que não sirva, não se preste, ora, ou não se preste apenas casuisticamente. É preciso que a prova observe uma unidade de colheita e de resultado para que a gente não tenha ou não corra o risco de cometer injustiças apenas pensando partes de determinado elemento de prova para favorecer o litigante A ou o litigante B. O princípio da proibição da prova obtida ilicitamente. No contexto do processo eletrônico, esse princípio passa a ser de observância ainda mais rigorosa, na medida em que a sociedade informática está diante de uma realidade de exposição da intimidade ou da privacidade muito maior se consideradas duas décadas atrás. Então, acaba sendo corriqueiro chegar aos processos trabalhistas, chegarem aos processos trabalhistas, meios de prova sobre os quais pendem a pecha de ilegitimidade ou ilegalidade. Ou seja, meios de prova colhidos sem conhecimento, por exemplo, do interlocutor, numa hipótese de prova ilegítima, ou mesmo através da prática de um ilícito, ou através de uma prática proibida, como a quebra, por exemplo, de um sigilo bancário para obter determinado documento. Essas provas precisam ser examinadas com cuidado no contexto do chamado princípio da proibição da prova obtida ilicitamente. O princípio do livre convencimento ou persuasão racional persiste no processo eletrônico. Não há diferença em relação ao processo físico ou aos autos físicos, na medida em que, ao juiz cumpre, conforme o artigo 131 do Código de Processo Civil, fundamentar o porquê de ter chegado a determinada decisão. Isto é, preciso que o juiz motive aquela conclusão a que chegou na sentença. E, para tanto, via de regra, ele passa pelo exame dos elementos de prova colhidos durante a instrução processual. É óbvio que há situações em que não é sequer preciso analisar a prova, ou os fatos postos em juízo não dependem de prova, como as matérias de direito, por exemplo, e os chamados fatos notórios, ou mesmo os fatos alegados por uma parte e reconhecidos pela outra expressamente, ou quando, por exemplo, o réu não cuida da chamada impugnação especificada prevista lá no artigo 302 do Código de Processo Civil. Da mesma forma, é importante destacar os princípios da oralidade, da imediação, da aquisição processual e, em dúbio, promísero. A oralidade e a imediação estão relacionadas à própria audiência no processo do trabalho, de modo que, nós veremos em instantes, a prova testemunhal ganha um contorno de altíssima relevância no processo do trabalho, porque, infelizmente, nem sempre se documenta adequadamente a relação de emprego ou a relação de trabalho. E, quando falta o documento previsto em lei para a demonstração regular, normal, daquela circunstância, por exemplo, o pagamento do salário através do recibo, entra em cena ou entram em cena as testemunhas. Nós veremos isso. Então, no contexto de oralidade, as testemunhas, ou da audiência, as testemunhas acabam ocupando, em grande parte, esse cenário e vão demandar uma atenção especial, inclusive, no processo eletrônico, para identificarmos se há alguma alteração substancial na colheita dos depoimentos testemunhais, nessa seara de processo informatizado. O princípio da aquisição processual, uma vez praticada a prova, ela ingressa nos autos como prova do juízo, como prova do processo, e aí deixa já de ser considerada de A ou de B, ou do autor ou do réu. O princípio do indúbrio promíso, e eu volto após nós ouvirmos a primeira pergunta dos nossos telespectadores. Olá, professor. Meu nome é Gabriel e a pergunta é o que fazer quando a digitalização de documento ou coisa não é possível? Muito bem. Essa é uma preocupação que realmente deixa os usuários, especialmente os usuários externos, bastante, ou numa situação de insegurança, por, às vezes, não saber como agir. Mas a Lei 11.419, assim como a Resolução 94 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, são muito, ou são claras no sentido de que, quando não há a possibilidade da digitalização, ou quando essa digitalização, embora possa ser feita, vai tornar ilegível o documento, pode-se apresentar os originais perante a própria Secretaria do Juízo ou perante o próprio cartório. De modo que não há prejuízo quando é impossível ou inviável se digitalizar o documento ou a coisa. Olhem ou analisem o seguinte exemplo. A parte quer juntar determinado instrumento através do qual o empregador teria, ou o gerente do empregador, teria agredido fisicamente o empregado. Não é possível transformar, por exemplo, um pedaço de madeira, uma faca, uma arma de fogo mesmo, em um arquivo tipicamente digital. Em outras palavras, eu não posso pegar aquela arma de fogo e trazê-la materialmente para o processo. O máximo que se pode fazer, por aproximação, seria fotografar aquela arma de fogo e juntar a respectiva fotografia como um arquivo digital. Bom, se a ideia é simplesmente passar a imagem, resolvido, é possível digitalizar, você faz a fotografia e acosta os autos como documento eletrônico. A Resolução 94 permite essa prática tranquilamente. Mas, se a ideia não é só transmitir a imagem, mas também realizar, por exemplo, uma perícia de que aquela arma foi, de fato, disparada. Então, é preciso da materialidade. E aí, é impossível que o processo eletrônico alcance esse contexto. contexto e aí, de modo que essa arma deve ser, nos termos da Lei 11.419 de 2006 e da Resolução 94, apresentada em secretaria e ali vai ficar depositada para a realização da perícia, para o exame em audiência ou coisa que o valha. Em suma, não há prejuízo quando é inviável a digitalização ou quando a digitalização pode tornar elegível o documento. a parte pode praticar o ato, informar essa impossibilidade e fazer a juntada no prazo legal para que não haja prejuízo na sua pretensão. Bom, retomando o raciocínio na questão do princípio do indúbio promísero, em relação à produção probatória, há uma divergência porque, em se encontrando o juiz na situação de prova dividida ou chamada prova empatada, não, ao invés de se valer do postulado de na dúvida pró-operário ou pró-mísero, deveria o juiz do trabalho se valer da análise do ônus da prova para julgar em desproveito daquele que detinha esse ônus. Ora, se o ônus da prova compete a quem alega ou faz a alegação conforme artigo 818 da CLT, na hipótese da prova dividida, o juiz identificando quem fez a alegação julgaria em seu desproveito. Essa é a regra que tem sido mais admitida pela jurisprudência e pela doutrina sobre essa dúvida a respeito da prova que se apresenta como dividida. Bom, o que provar no processo do trabalho e especialmente no processo eletrônico? Esse é o chamado objeto da prova. Então, nós vamos descartar daí os fatos notórios e vamos descartar também as matérias de direito, obviamente, e aqueles fatos alegados por uma parte e reconhecidos, explícita ou implicitamente, pela parte contrária. O objeto da prova, então, serão os fatos acerca dos quais resta ou pende alguma controvérsia no ambiente processual. é sobre esses fatos que deve-se debruçar ou que se deve buscar elementos probatórios suficientes a esclarecê-los. Esse é o chamado objeto da prova. Já o ônus da prova no processo do trabalho será ou está marcado pelo artigo 818 da CLT que estabelece que a prova incumbe àquele que faz a alegação de forma simples combinado com o artigo 333 do Código de Processo Civil que vai estabelecer no inciso 1 que compete a prova ou o ônus da prova incumbe a quem fizer a alegação então na mesma linha do que dispõe o artigo 818 da CLT e no inciso 2 vai asseverar que incumbe a prova a quem ao demandado quando formular pretensão ou resistir alegando fatos impeditivos modificativos ou extintivos daquela pretensão apresentada na petição inicial nesse aspecto nada altera ou nada se altera no ambiente do processo eletrônico bom os meios de prova então se a gente tem a necessidade de provar ou seja se há um objeto de prova é preciso se avançar para o meio de prova adequado para solucionar ou para esclarecer ou para identificar a chamada verdade lógica relacionada àquele ponto da causa bom como provar isso o meio de prova ou os meios de prova correspondem exatamente à pergunta como provar de que modo eu posso provar e aí nesse aspecto é importante chamar atenção para alguns elementos de processo eletrônico ou de ferramenta processual eletrônica no contexto probatório mas sem antes não sem antes chamar atenção para o artigo 5º inciso 56 da constituição que estabelece são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos então o princípio que informa as provas no processo do trabalho tem escopo constitucional já o artigo 332 já lido anteriormente vai estabelecer que todos os meios legítimos ou legais legítimos são admissíveis como provas no processo do trabalho e aí é importante marcar todos os meios eletrônicos inclusive como já foi dito a lei 11.419 assim como várias passagens do código de processo civil e também do código civil ao reconhecer a figura do documento eletrônico ou criado ou elaborado através de meios telemáticos reconhece ou reconhecendo essa figura do documento eletrônico acaba reconhecendo a legitimidade dos meios eletrônicos como prova ou como meios legítimos de prova no ambiente do processo civil e também do processo do trabalho bom quais seriam então esses meios de prova e que reflexos eles podem receber no ambiente do processo dito eletrônico depoimento pessoal e interrogatório previsto nos artigos 342 do código de processo civil e 848 da CLT o que seria o depoimento pessoal é exatamente a expressão da parte ou expressão pessoal da parte perante o poder judiciário perante o juiz o depoimento pessoal é importante no contexto de meios de prova é importante marcar que trata-se sim de meio de prova de direito da parte adversa ou seja uma parte tem a faculdade de ouvir a outra a fim de obter a confissão daquela confissão expressa sobre determinado fato então é um direito da parte mas quando a parte não exerce esse direito e o juiz tem interesse em ouvir o autor ou o réu reclamante ou reclamado ele pode fazê-lo através do interrogatório então estaria aí a diferença entre depoimento pessoal e interrogatório para fins de ou para fins doutrinários e para fins de identificação mesmo do que é meio típico de prova e do que é meio a disposição do juiz para esclarecimento dos fatos no caso confuco inclusive no artigo 765 da CLT então a parte pode pedir o depoimento da outra ou o próprio juiz pode interrogar as partes com vistas a alcançar a chamada verdade lógica no processo no ambiente eletrônico a princípio não se altera a colheita do depoimento pessoal ou mesmo do interrogatório das partes e não se altera exatamente porque as audiências vão ser resumidas ou continuam a princípio resumidas em atas então no processo eletrônico a audiência acontece da mesma forma em que estava acontecendo no processo físico com algumas alterações de ferramenta naturalmente então o juiz vai ouvir tomar o depoimento das partes se forem pedidos ou interrogá-las e prosseguir nos demais atos instrutórios o resultado daquela solenidade chamada audiência ou daquele ato chamado audiência vai ser representado por uma ata assinada exclusivamente hoje no processo eletrônico pelo juiz bom então o que muda a rigor a forma da colheita não muda mas apenas a forma em que isso vai ser retratado ou seja o que era antes uma ata em papel assinada pelas partes testemunhas e demais envolvidos na audiência passa agora a refletir uma ata assinada eletronicamente exclusivamente pelo juiz e diretamente autuada ou lançada no processo mas já há tentativas ou projetos melhor dizendo de gravação de áudio e vídeo das audiências como eu mencionei quando tratei de atos processuais em meio eletrônico de modo que pode ser que num futuro próximo nós tenhamos as audiências num ambiente de integral gravação de modo inclusive a dispensar as atas de audiência particularmente não sou adepto da ideia na medida em que a não concentração das informações do que ocorreu em audiência em ata acaba num primeiro momento dificultando o estudo do caso para a elaboração da sentença ou seja o juiz ficaria com todo um evento à sua disposição para encontrar os pontos que importam para o efetivo julgamento ou fundamentação da sua sentença mas já há entendimentos em sentido oposto e de grande relevância capitaneando a ideia de que na verdade o juiz por ou na seara do processo eletrônico tem necessariamente que avançar para um olhar diferente para a prova ou seja não pode mais não poderia mais no processo eletrônico olhar simplesmente o extrato do que aconteceu em audiência teria que analisar tudo o que e da forma em que aconteceu em audiência a ponto de desde a entrada da testemunha no recinto até a sua saída examinar o comportamento a forma com que reagiu as perguntas etc eu confesso que reputo a ideia um pouco romântica ainda para a dimensão ou para o volume de processo que nós temos à nossa disposição mas efetivamente seria um quadro ideal você ter condições de analisar todo o perfil de todos aqueles que participaram da solenidade chamada audiência e a partir daí fazer um juízo valorativo e fundamentar a sua decisão mas isso eu reputo ser impossível num contexto de centenas de processos ou de milhares de processos por ano que os juízos do trabalho são levados a julgar mas quem sabe num sistema mais racional ou num sistema de menor judicialização no futuro possa se alcançar esse contexto mas o fato é que a ferramenta é possível a disponibilização dessa ferramenta eletrônica em sede de processo judicial eletrônico é possível e já há projetos pilotos nesse sentido já fiz referência por exemplo ao Tribunal Regional do Trabalho da nona região no Paraná que já tem experiências de gravação de audiências bom prova testemunhal de que modo ou qual a importância desse meio probatório para o ambiente processual trabalhista como eu afirmei a não documentação oportuna e adequada dos contratos de trabalho ou de emprego acabam dando uma maior relevância para as testemunhas no ambiente do direito processual do trabalho então quando se pode se valer ou as partes podem se valer da prova testemunhal sempre na justiça do trabalho sempre não há aqui aquele impeditivo financeiro ou econômico previsto no código de processo civil de que as causas envolvendo ações acima de 10 salários mínimos ou nas causas envolvendo pretensões acima de 10 salários mínimos não seria possível ou não é possível a prova exclusivamente testemunhal no ambiente do direito processual do trabalho não se aplica esse critério limitador de modo que independente do valor ou independentemente do valor atribuído à causa é possível que nós tenhamos a prova exclusivamente testemunhal vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores Olá professor meu nome é Arthur Garcia a pergunta é a colheita da prova testemunhal sofre alteração no processo judicial eletrônico? Muito bem a pergunta que nos chega exatamente ou vem a calhar exatamente com o desenvolvimento do tema prova testemunhal perante o processo eletrônico eu dizia que não há limitação financeira no âmbito do processo do trabalho de modo que todas as pretensões independentemente de valor podem sim ser objeto de prova exclusivamente testemunhal mas note ou é preciso notar que há alguns aspectos do processo eletrônico que podem influenciar na colheita sim desses depoimentos testemunhal há quem sustente por exemplo a possibilidade das videoconferências para a colheita ou a inquirição dos depoimentos ou inquirição das testemunhas o processo judicial eletrônico da justiça do trabalho não trata dessa possibilidade essa 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 ideia ou esse ou esse ou esse ou esse acaba sendo ainda está num plano de na verdade de idealização para um segundo momento para uma hipótese de necessidade de alcançar aquela testemunha por exemplo por uma inviabilidade de locomoção mas não como não um projeto como regra na medida em que isso acabaria de certa forma afastando o próprio juiz da colheita ou aquela imediatidade da prova então a colheita do depoimento ou da inquirição da testemunha por videoconferência é algo que ou de que pode se lançar mão sim mas apenas a meu ver em situações excepcionais com o objetivo inclusive de preservar o conteúdo ou a oportunidade daquela prova ou seja no exemplo da possibilidade de locomoção a gente teria essa possibilidade numericamente no processo do trabalho são admitidas duas testemunhas por cada parte no procedimento sumaríssimo e três testemunhas por cada parte no procedimento ordinário o processo eletrônico nada altera nesse contexto mas é importante observar que se nós temos no processo eletrônico a possibilidade de uma consulta rápida por toda a base de dados do chamado PJEJT é possível que na hipótese por exemplo de uma contradita de determinada testemunha o próprio juiz lance mão de uma consulta a essa base de dados ou seja uma consulta ao portal do processo judicial eletrônico para identificar por exemplo que aquela testemunha de fato conforme alegado na respectiva contradita funcionou como o que o reclamante teria funcionado como testemunha daquela que está em juízo agora ou seja evidenciando um possível a despeito da súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho um possível ou uma possível troca de favores o que levaria a parcialidade dessa testemunha e portanto a sua imprestabilidade como meio seguro de prova então notem que aqui há um reflexo específico do processo eletrônico na medida em que potencializa essa consulta então o juiz não precisaria se a parte negou que trocou o favor que está trocando o favor com aquele reclamante para o qual ele vem depor ou em favor do qual ele vem depor o próprio juiz fazendo a consulta pode identificar que a causa daquela testemunha é idêntica daquele reclamante ou daquele autor naquele processo e o contexto das declarações revela sim uma tentativa de favorecimento a ponto de se acolher aquele incidente chamado de contradita então na instrução das chamadas contraditas pode sim o processo eletrônico influenciar de algum modo na colheita da prova testemunhal além é óbvio da possibilidade de gravação de audiência como eu já mencionei bom a prova documental no processo eletrônico como já antecipado ela ou os documentos vão ser alinhados ou autuados através da digitalização essa é a regra os documentos tipicamente eletrônicos acabam sendo apenas aqueles realizados dentro do próprio sistema então nós vamos ter como tipicamente eletrônicos os próprios expedientes de secretaria realizados com a utilização do sistema a petição inicial e as demais petições que querendo ou não o advogado tem que se valer do editor à disposição no sistema então ele precisa ainda que utilize um editor fora do sistema ele precisa depositar aquela peça no sistema ou seja naquele editor então esse documento acaba sendo tipicamente eletrônico porque ele vai receber uma assinatura eletrônica e a partir dali ele entra integralmente na base de dados no caso do processo judicial da justiça eletrônica da justiça do trabalho de sorte que em se realizando uma consulta por exemplo você pode identificar aquele documento porque ele é tipicamente eletrônico e portanto ele alimenta naturalmente essa base de dados mas boa parte dos documentos são na verdade uma migração ou uma transformação do que é físico para documento digitalizado ou documento retratado então você tem na verdade a imagem do documento físico reportada para o chamado processo eletrônico esse é o contexto em que se dá a prova documental no processo eletrônico relembrando o imperativo legal que reconhece para esses chamados documentos a mesma força probante dos originais de modo que em havendo alegação de falsidade pode-se naturalmente instaurar o respectivo procedimento para apuração do que se procede ou não aquela alegação aquele vício apontado em relação a determinado documento é importante chamar atenção para o artigo 368 do CPC no que combina com o 219 do código civil para asseverar que fazem prova quanto ao subscritor do documento particular ou seja a eficácia material do documento é em relação a quem o subscreve e no processo eletrônico essa assertiva é alterada de maneira nenhuma se se trata de documento eletrônico a prova que se retira ou que se extrai desse documento é em relação a quem subscreve aquele documento de forma no caso eletrônico então a realidade retratada no processo civil é a mesma para o processo eletrônico no que diz respeito a eficácia material do documento de modo que em havendo as impugnações pode ser processado como dito o respectivo incidente a cada juntada de documentos e aí o processo do trabalho traz dois momentos marcantes de juntada de documentos ou seja a petição inicial e a contestação é preciso que se oportunize o contraditório ou seja é preciso que haja audiência da parte contrária sob pena de incorrermos em violação da ampla defesa então os documentos juntados ao processo eletrônico devem observar a princípio a petição os momentos da petição inicial e da contestação sendo autor ou reclamado os interessados na juntada dos documentos passada essa fase nós teremos por regra apenas ou excepcionalmente a juntada apenas em situações a fim de demonstrar fatos novos ou seja fatos que ocorreram após a prática do ato ou que tenha ocorrido antes mas não houve possibilidade de acesso ou não tenha havido possibilidade de acesso àquele documento e também na hipótese de contraprova por exemplo quando uma testemunha afirma ter presenciado determinado ato durante a realização regular das suas atividades funcionais e o empregador assevera que aquela testemunha por ocasião daquele evento estava na verdade gozando de férias regulares então é possível que o juiz autorize a comprovação através dos cartões de ponto do recibo de férias do aviso de férias de que aquela testemunha de fato não estava trabalhando naquele momento ou por ocasião daquele fato controvertido no processo do trabalho há algumas situações em que as provas são necessariamente ou devem ser ou deveriam pelo menos ser necessariamente documentais como pagamento dos salários pelo artigo 464 da CLT o acordo para prorrogação de jornada artigo 59 da CLT a concessão e o pagamento de férias artigo 135 e 145 parágrafo único da CLT e o próprio termo de rescisão do contrato de trabalho são situações típicas de prova documental ou de documentação obrigatória no processo do trabalho ou melhor dizendo no direito do trabalho e que vai ter reflexo no processo do trabalho independentemente de se tratarem de autos físicos ou autos eletrônicos o que importa é que independentemente de a documentação vir ou não para os autos não há aquele limitador do código de processo civil de modo que não havendo os documentos a prova vai acabar redundando na oitiva de testemunhas para esclarecimento dos fatos quando juntados os documentos com a contestação que é encaminhada eletronicamente antes da audiência surge uma outra situação típica do processo ou típica do processo eletrônico ou seja em que momento a parte autora vai ter ciência e portanto vai ter o direito de se manifestar sobre os documentos juntados com a contestação ora nos processos com tramitação física ou com autuação física em audiência se apresenta a contestação e quando se trata de audiência una ou seja realizada em uma única assentada já se abre ou se oportuniza a manifestação da parte via de regra em 10 minutos a depender da quantidade de documentos pode se dilatar esse prazo por critério de razoabilidade do juiz ou por prudente arbítrio do juiz bom em sendo encaminhada antecipadamente a contestação acompanhada de documentos a indagação é poderia o juiz já de plano determinar a intimação da parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados com a contestação por exemplo numa hipótese em que a audiência esteja marcada para 3 meses o juiz poderia dar 10 dias para que a parte já de plano se manifestasse sobre aqueles documentos a meu ver esse procedimento pode gerar ou poderia gerar uma 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 um problema para a audiência inicial para a audiência em que as partes devam comparecer na medida em que nós teríamos aí uma uma contestação protocolada os documentos juntados e a parte autora já se manifestando sobre tais documentos circunstância que poderia levar a conclusão de que a contestação foi efetivamente recebida e se foi efetivamente recebida nós teríamos que retirar da parte autora o direito a emenda a ao aditamento e mesmo a desistência sem anuência da parte contrária vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores Olá professor meu nome é Jéssica Leandro e minha dúvida é como se processam as provas periciais no processo judicial eletrônico muito bem as provas periciais como elementos ou como meios legítimos de prova assim como as documentais e as testemunhais e o próprio depoimento pessoal das partes como já examinamos tem lugar tranquilamente no processo eletrônico as dúvidas surgem na medida em que quando se fala por exemplo em uma falsidade documental nós não teríamos a disposição a princípio do juiz aquele documento em si mas apenas uma imagem quando se fala de uma perícia envolvendo a confecção ou não do documento ou seja uma falsidade envolvendo a própria autoria do documento da mesma forma nós não teríamos acesso imediato a esse documento cartularizado ou seja ao documento físico mas isso eu já disse em outras passagens a própria lei resolve na medida em que estabelece o dever de a parte guardar consigo os documentos até o prazo da ação recisória então o exame grafotécnico por exemplo que é uma espécie de perícia pode ser naturalmente realizado se a dúvida é o trabalhador assinou ou não determinados recibos o juiz pode ordenar que a parte que detém os originais dos recibos os exibam em juízo e a partir dali pode colher as assinaturas paradigmas do reclamante no caso do trabalhador e encaminhar os documentos físicos mais as assinaturas para que o perito promova a realização de um exame dito grafotécnico para identificar se aquela grafia naquele documento é ou não daquele suposto autor bom o que muda é simplesmente a procedimentalização a forma com que esse documento é trazido aos autos inicialmente o juiz tem à sua disposição a imagem do documento mas pode simplesmente determinar a juntada dos originais e encaminhá-los para que o perito realize o exame o chamado exame grafotécnico no que diz respeito a outros tipos de perícia como por exemplo insalubridade periculosidade ou mesmo relacionadas a doenças ocupacionais os peritos hoje necessariamente tem que ter também a certificação digital e isso representa uma mudança significativa para esses profissionais na medida em que eles não tem como enviar os laudos periciais ou os resultados dos seus trabalhos sem a certificação eletrônica então é importante que a comunidade dos peritos se a senhora e dos respectivos certificados para poder atuar da forma eficaz com que vem fazendo perante a justiça do trabalho bom de que modo o perito vai concluir ou transmitir a sua ou o resultado do seu trabalho através do peticionamento como se fosse um advogado ele vai ingressar no sistema e vai transmitir através da sua certificação digital ou seja assinando o laudo pericial aquele resultado para o ambiente do processo esse laudo assim como a petição inicial assim como a contestação vai ser uma vez protocolizado uma vez assinado autuado automaticamente aos autos ou juntado automaticamente aos autos eletrônicos de modo que é um trabalho a menos para as secretarias daí a importância de os peritos se certificarem ou terem as suas certificações eletrônicas a fim de promoverem a transmissão as transmissões dos seus laudos de modo efetivo a falsidade documental então e a realização dos laudos periciais são critérios ou são situações tranquilamente possíveis no âmbito do processo eletrônico poderia chamar atenção também para a chamada inspeção judicial que acaba sendo um outro meio de prova legítimo e que pode ser tranquilamente utilizado no processo eletrônico inclusive com a possibilidade de um juiz já do local em que realiza a inspeção transmitir para o processo eletrônico por exemplo o termo circunstanciado ou a certidão circunstanciada o resultado daquela diligência diretamente para o processo judicial eletrônico inclusive ilustrado por fotos dos locais por situações ou depoimentos colhidos no próprio local objeto da inspeção judicial trata-se então de uma mera adaptação do processo em papel para o processo eletrônico no que desrespeita a colheita das provas no processo do trabalho sempre ressaltando no entanto que é importante ou é necessário que o juiz do trabalho o procurador do trabalho o advogado o advogado público todos aqueles que estão envolvidos com o processo do trabalho tenham a visão de máximo aproveitamento das ferramentas eletrônicas à disposição do processo do trabalho com isso nós vamos chegando ao fim do nosso curso durante o qual foi possível avaliar do ponto de vista mais doutrinário dogmático o processo judicial eletrônico a partir dos reflexos da tramitação em seara eletrônica na justiça do trabalho sempre lembrando que o processo judicial eletrônico é uma realidade já é uma realidade na justiça do trabalho e em pouco tempo também o será nos demais ramos do judiciário brasileiro e no que diz respeito à justiça do trabalho todas as informações necessárias estão disponíveis na página do conselho superior da justiça do trabalho e é consulta imprescindível para quem queira se interar melhor sobre o processo judicial eletrônico muito obrigado pela atenção tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também pode estudar